Música Agora eu vou aproveitar aqui e vou mostrar pra vocês o segundo mod que eu instalei O nome desse mod, cara, deixa eu ver aqui Convenient Looting É looting conveniente Traduzindo de forma mais literal Olha o sangue, cara, até ele meio viscoso, né? Que é da textura do sangue mesmo, olha, esse mod é muito bom O que o Convenient Looting faz? O looting no The Witcher 3 é assim Você, por exemplo, tá aqui, esse saco aqui Eu aperto o A pra pilhar E aí tem as coisas dentro do saco e eu pilho Se eu quiser pilhar uma outra coisa Eu tenho que pegar, virar a câmera pro negócio Por exemplo, aquele saquinho ali que caiu do bandido, né? Aperto pilhar e aí aparecem os itens pra eu poder pilhar O Convenient Looting Ele pega um raio de tudo que tá em volta do Witcher E você só tem que apertar pra pilhar uma vez Quer ver uma coisa? Dentro desse saco aqui, ó Eu tenho escada, destilado, pasta alquímica e manopla Aqui, no saquinho do bandido Tem o linho A espada, o destilado e a pasta alquímica Eu vou pegar só aqui no saco, ó Vamos ver se vai aparecer os itens do bandido Esse visgo Essa flor, erva, picão E o outro visgo Já não é Desse Desse saco que tá no chão aqui Já é de outro lugar Olha lá Olha lá o que eu falei Olha a espada que tava no bandido ali, ó Olha lá Essas outras duas espadas São dos outros dois bandidos que eu matei Que tão aqui em volta Olha pro meu minimapa Onde tem aquele pontinho vermelho e um xizinho É todo o looting que eu posso pegar Olha como eles vão desaparecer todos Tá vendo? Sobrou um ali em cima Sobrou um aqui em cima Tá vendo? O looting do bandido eram dois itens Eu tinha escolhido só dessa sacola aqui no chão Cadê o looting do outro bandido que tava aqui no chão? Sumiu Eu não sei se ficou claro o que esse mod faz Mas ele facilita Basicamente ele facilita O looting Vamos fazer um teste Pra vocês verem Tem aquela sacola ali Com a opção de pilhar Tem esse saco aqui Tem mais aquele outro sacola ali E tem mais esse aqui Eu vou pilhar essa aqui do cantinho Vou pilhar essa aqui do cantinho Vamos ver o que vai acontecer Olha lá Não tem mais nada Vou pilhar pra cá Eu pilhei tudo Inclusive o cara que tá aqui no chão Porque tá no raio aqui Tá em volta dele Tá em volta do Witcher Então eu já pilhei tudo de uma vez Por isso que é Convenient Looting É um excelente mod Pra você não perder tempo E melhorar a tua experiência no jogo Tô jogando aqui na versão mais difícil E esse mod do Convenient Looting Ajuda demais Ajuda demais